Libre de Sinofilia Brasileira, nós temos um escritório no centro de Sorocaba, estamos no quinto ano no mercado e o nosso pedigree tem validade em todo o território nacional. Nós enviamos a cópia online dentro de 24 horas e a cópia impressa vai pelo correio, enviamos para todo o Brasil. Alguns dos nossos serviços são pedigree registro inicial, pedigree registro geral para alinhada, transferência de propriedade ou entidade, segunda via e nós também temos microchip. Se você quer saber mais sobre a Liberty, entre em contato pelo WhatsApp com os nossos credenciados ou entre em contato pelas mídias oficiais da Liberty, no Instagram e no Facebook e também pelo nosso site que é www.libertesinofiliabrasileira.com.br. saiba mais e venha registrar os seus cães aqui com a nossa entidade, porque para a Liberty, pedigree é mais que um documento e sim é um ato de amor.